Nos últimos dias, a nossa equipe de reportagem recebeu muitas denúncias e também muitas perguntas em relação ao carro fumacê e a presença, a proliferação de mosquitos nesta época chuvosa. A gente vem até a gerência regional aqui da cidade de Pedreiras para falar sobre essa questão. A questão do carro fumacê, tem previsão para ele vir à nossa cidade? Primeiramente, nós estamos realizando a partir da próxima semana o Lira de 20 a 24, de segunda a sexta. O Lira é que determina se nós vamos realizar a borrifação ou não. Isso é feito, as pesquisas, é coletado o material, esse material é examinado, é encaminhado o resultado para o Ministério da Saúde, a partir daí que se define se haverá borrifação ou não. Para nós, é interessante que não haja, que os índices sejam baixos, que não haja necessidade. A mudança que tem esse ano, e que será uma coisa bem rígida com relação a isso, é que não basta só o município ter o índice um pouco alto, ele tem que também fazer o dever de casa, que é a notificação. Então, não adianta, qualquer um dos três municípios que tiver um índice alto e não fazer a sua parte, não tiver os casos notificados, ele poderá não receber a borrifação. E o que é importante também informar a toda a população, que esses critérios é que definem quem deve receber a borrifação ou não. Não é o gestor regional que define. São esses critérios, critérios que serão seguidos rigorosamente, até porque o Estado do Maranhão tem se detectado que existe, todo ano, logo após o Lira, vários municípios recebem uma carga de inseticida, que às vezes não existe essa necessidade, porque o cidadão também tem que colaborar. Se ele passar, limpar seu quintal, ter os cuidados, pode ter certeza que nós não vamos necessitar de borrifação. Nesta época do ano, é com certeza muito normal, essa reclamação, por conta do aumento de mosquitos nas residências. É verdade, existe essa... O cidadão, ele acha que todos os mosquitos é o Aedes aegypti. Na verdade, às vezes não é. São outros mosquitos que estão aí no meio ambiente, até em função das mudanças do clima que estão acontecendo. E por falar dele, vamos até relatar algum tipo especial de preparação do combate contra dengue, malária, febre amarela, esses tipos de doenças que são proliferadas? Olha, os moradores, principalmente a partir das 6 horas da tarde, eles devem sempre usar o repelente. As crianças, proteger as crianças com mosquiteiro, porque esses vetores, a ação dele é à noite. Então, às vezes, a criança está desprotegida, sem nenhum cuidado e pode contrair a doença. Esse ano, o Ministério da Saúde está tendo uma preocupação muito grande, inclusive, para logo após esse Lira, os municípios que tiveram índice alto vão ter que desenvolver várias ações e a nossa função é acompanhar e orientar da melhor forma possível para que não haja problemas em relação a esse vetor que tomou conta do nosso país e que existe preocupação nossa em toda a regional em relação ao crescimento de casos. Esperamos que seja um ano tranquilo. O ano passado, nós tivemos índices altos em alguns municípios, mas não tivemos surtos. Graças a Deus, não tivemos surtos, tivemos casos. O Ministério tem um critério para determinar se é surto ou não, mas, graças a Deus, a situação é um pouco controlada. Esse ano, com essa mudança de realizar o Lira no mês de janeiro, foi muito interessante, até porque é o início do ano, o início das atividades. Ou seja, quando o inverno apertar, nós já vamos ter uma situação já sendo trabalhada. Então, foi fundamental essa tomada de decisão do Ministério da Saúde e antecipar o Lira, que deveria ser em março, para o mês de janeiro. Muito interessante nesse sentido, porque está se iniciando as atividades, você pode ter uma programação que venha aí fazer com que a população não venha adoecer.